Parque Indígena do Xingu Em mais de 2 milhões e 600 mil hectares vivem hoje povos de 14 diferentes etnias São comunidades que lutam para preservar a sua cultura suas tradições e principalmente seu direito à terra As ameaças que enfrentam hoje expõem as contradições de um século de política indigenista no Brasil Um legado que revela a figura de um homem determinado e o seu maior ideal construir uma grande nação O que vocês têm se transformar? A ameaça está cada vez mais próxima. Nas fronteiras do Xingu e de outras terras indígenas, um cenário de devastação preocupa as lideranças dessas comunidades. Para o cacique Melobô e Kipeng, o desmatamento é a grande ameaça de hoje. Não só para os seres humanos, mas também para o planeta. Esse processo está crescendo e afeta os cursos d'água que estão secando. Kipeng acredita que a terra pode se aquecer, tornar-se improdutiva e o clima pode mudar para pior. Quando eu nasci, estava nem preocupado, nem pensava para o futuro, para o meu neto, meu filho. Hoje não. Hoje cada vez está preocupado. Hoje estamos bastante preocupados, porque de certa forma a gente já vê, a gente percebe algum ponto de impacto. Por exemplo, a falta de caças, que antigamente era ambutante, era bastante caças. A escassez de alguns animais, das aves, que a gente usava de enfeites para as nossas festas, por exemplo. Mas me preocupa com o rio estar morrendo já. O rio está poluindo, a peste não é bom para comer agora já. Antigamente você tinha um entorno do parque, era tudo ainda, era mata, virgem, né? Hoje não tem mais isso, né? A desmatamento está chegando no limite, fazendo o limite com o limite do parque. Então isso é uma coisa muito séria, um problema muito sério para a população do Xingu. O que estas lideranças indígenas mais temem pode ser visto nas fotos de satélite. Essa imensa área verde representa o parque indígena do Xingu. A área vizinha, quase totalmente desmatada, mostra o tamanho do desastre ambiental. Pastagens e plantações de soja invadem matas ciliares, ameaçando mananciais, e chegam cada vez mais próximas das divisas do parque. Um Mato Grosso muito diferente daquele encontrado pelo jovem tenente Cândido Mariano da Silva Rondon. Em 1890, Rondon passou a integrar uma comissão do exército, encarregada de levar a comunicação telegráfica de Cuiabá ao Araguaia. Com isso, a recém-proclamada república queria corrigir os erros do período monárquico que levaram à Guerra do Paraguai. A comunicação da corte com essas províncias mais distantes era muito demorada. O exército paraguaio invadiu com muita facilidade o sul de Mato Grosso e tomou conta de várias regiões justamente por conta da falta de comunicação. Com isso, a demorada reação do governo imperial em relação a todas as atitudes que tinham que tomar para a defesa do território. A própria trajetória pessoal do Rondon está muito ligada a essa questão da Guerra do Paraguai. Porque o Rondon nasce no ano que começa propriamente a Guerra do Paraguai e ele vai começar suas primeiras atividades como sertanista, implantando telégrafo, exatamente 20 anos depois do fim da Guerra do Paraguai. Construir linhas telegráficas naquelas províncias significava desbravar uma imensa região de densas florestas. Terra de diversos povos indígenas que haviam tido pouco contato com o homem branco. A ideia de pátria do Rondon estava muito ligada, por um lado, ao território, ao lugar onde ele nasceu e, por outro lado, a um determinado projeto político. E esse projeto era basicamente levar o progresso e a modernidade para aquela região. Primeiro, sob o comando do major Antônio Ernesto Gomes Carneiro e, a partir de 1900, sob a chefia do próprio Rondon, três comissões passam por terras de povos Nambiquara, Pareci e diversos outros, de Mato Grosso ao Amazonas. Nos 19 anos à frente dos trabalhos, Rondon comanda a construção de mais de 3.500 quilômetros de linhas telegráficas. Das etnias indígenas que povoam a região, poucas moram em suas terras originais até hoje. Não é à toa que a maioria está bem distante da antiga linha telegráfica. Em pouco mais de 100 anos, o progresso, inaugurado por Rondon com o telégrafo, selou o destino de várias comunidades. Rondon denominava as linhas telegráficas de sonda do progresso, justamente porque ela possibilitava todo esse trabalho de povoamento da região, instalação de núcleos populacionais e início de desenvolvimento econômico de toda essa região de fronteira abandonada até então. Rondon defendia com entusiasmo o poder transformador da comunicação e das novas tecnologias. Hoje, estes instrumentos estão a serviço do resgate cultural das populações indígenas. Quando a gente começou a filmar as nossas festas, as nossas danças, a partir daí então a gente começa a se ver dentro da televisão e ser protagonista das ações, do projeto, para a gente poder fortalecer, para que as crianças, os jovens, possam se interessar mais nas nossas tradições. Criada pelo francês Augusto Conte, a filosofia positivista transforma-se em uma religião bastante influente nos círculos militares e científicos brasileiros em fins do século XIX. Para o positivismo, a sociedade caminhava em direção ao progresso humano e à unificação de toda a humanidade. O positivismo entra na vida de Rondon junto com a carreira militar. Nascido em Mimoso e criado em Cuiabá, órfão de pai e mãe, Rondon é enviado ao Rio de Janeiro pelo tio para iniciar seus estudos superiores na escola militar, onde conhece o professor positivista Benjamim Constant. O leão do positivismo, resumindo assim, é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso no fim. Então foi um pouco isso que ele procurou seguir. O amor é entendido como uma ideia de fraternidade, fraternidade social, para levar ao progresso e a ordem estaria como consequência dessa trajetória de uma fraternidade social e de um progresso tecnológico. Durante toda a sua vida, Rondon faz do positivismo uma de suas grandes paixões. As ideias de progresso e nação, contidas na filosofia positivista, dão forma ao modo como Rondon irá lidar com sua outra grande paixão. O Índio Brasileiro A partir de projeto apresentado por Rondon e outros indigenistas ao presidente da república em 1952, O Parque Indígena do Xingu, criado em 1961, é o maior fruto de sua política para os índios. Uma política que vinha desenvolvendo e foi institucionalizada com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, em 1910. Quando o SPI está sendo criado em 1910, ele está sendo criado em uma nova ordem política no Brasil e que vem substituir diversas atividades que antes, por exemplo, no caso da ação indigenista, era hegemonicamente da igreja católica. Rondon diz, então, não, que o Estado é leigo. Quem deve fazer isso é o Estado. Rondon, seguindo a mesma política de Gomes Carneiro, estabeleceu como norma de trabalho nas linhas telegráficas o contato pacífico com essas populações. Isso possibilitou que no início do século XX fosse instaurada uma política de proteção a essas populações baseada em um ideário positivista e civilização de povos. Quando ele entrou aqui, no Mato Grosso, com ele parou esse negócio de matança. Vem matando, porque o homem branco vem matando naquela época. Isso não tem história. Quando ele começou a fazer essa missão, expedição, eu acho que esse negócio parou. Matando o índio, né? A frase que ele dizia, que era o lema, é morrer se for preciso, matar nunca, em relação aos índios. Por um lado, era o oposto do que fazia, por exemplo, o general Custer, nos Estados Unidos, que dizia que índio bom, índio morto. Era uma atitude oposta a essa. A única flechada que Rondon recebe na sua vida é de Nambiquara. E aí o que que Rondon faz? Ele recua. Ele recua, volta e vai pensar uma política indigenista para especialmente esses povos que, em princípio, ele vai se deparar por conta da linha, da linha telegráfica. Então vai ser a primeira vez no Brasil que vai se pensar uma maneira diferenciada de lidar com um grupo bastante diferente dos brasileiros. Rondon, então, vai dizer, olha, eu posso fazer essa integração, esses índios podem contribuir, eles são capazes, ele vai levar índios, ele ensina o código Mosse para os índios, implanta escolas, ele vai levar índios para o Rio de Janeiro. Então essa é uma contradição entre uma integração e uma preservação cultural. A ideia do Rondon, por um lado, era preservar essas culturas e, do outro lado, facilitar para que elas deixassem de ser culturas indígenas, que se assimilassem, que se misturassem com a identidade nacional brasileira. O índio não era um obstáculo, o progresso, ao contrário, seria um aliado potencial desse progresso. A política indigenista institucionalizada por Rondon é discutida até hoje. Se há, ao lado da demarcação de terras, por outro, o processo de assimilação, que implicava civilizar o índio por meio da educação rural, levava ao gradual abandono do modo de vida indígena. O paradoxal, então, nessa política é que, ao mesmo tempo que se defendiam os direitos dos índios, se defendia o avanço da sociedade sobre essas populações. O que é o índio continuar a ser índio é justamente ele poder reproduzir todos os seus hábitos, seus costumes, seus rituais, sua língua. Isso não foi possível diante as intempéries da sociedade envolvente nesse contato índio e não índio. No final da vida, vendo o que acontecia aos índios no processo de integração, Rondon passou a defender iniciativas preservacionistas de efetiva manutenção da cultura indígena, como o projeto do Parque do Xingu e a defesa das terras dos índios do Paraná. Hoje, existem escolas em várias aldeias, dentro e fora do Xingu. Professores indígenas foram especialmente formados para o trabalho nas aldeias. As lideranças indígenas de hoje buscam olhar para o passado. O esforço está em resgatar as tradições quase perdidas. Na escola, a gente aprende a nossa cultura, a gente aprende a cultura do não índio, aprende tudo. Nós temos toda a... O ensino, nós temos a matemática, português, filosofia, sociologia, tudo o que tem. Só ainda nós não temos a língua estrangeira que pede no currículo. Mas a gente justifica porque, nessa grade curricular, nós inserimos a nossa língua materna. Hoje o Brasil reconhece, ele disponibiliza uma proposta de educação voltada para as necessidades dos índios e não reproduzir um contexto educacional que ele interessa apenas aos não índios. Hoje, as comunidades indígenas estabeleceram postos para o monitoramento das fronteiras do Parque do Xingu. Nas expedições pelas fronteiras do parque, é comum flagrar a invasão de terras, queimadas e desmatamentos realizados nas fazendas vizinhas. Com esse avanço no parque, tem trazido muitos problemas no caso de retirado de madeira ilegais, pescas esportivas de turismo, área de turismo próximo à área. Então, preocupa muito. Para essas comunidades indígenas, a grande preocupação com as fronteiras é questão de sobrevivência. Para Rondon, consolidar as fronteiras do país significava a construção da nacionalidade brasileira. O Rondon encarava os índios como defensores das fronteiras nacionais. Isso é uma questão importante para ser destacada, que hoje em dia há todo um discurso de grande parte da mídia, do senso comum e de um dito nacionalismo com tinturas militares, e que diz que o índio é uma ameaça ao território, à integridade nacional, etc. Ora, se na Constituição está dito que as terras da União, as terras indígenas, são terras da União, não há nenhuma ameaça nisso, ao contrário. Nós podemos atribuir ao Rondon e à chegada do Telérgico a possibilidade disso, não só de consolidação dos núcleos habitacionais que já existiam, como também da expansão e o desenvolvimento dos mesmos. Hoje nós temos várias cidades no estado de Rondon e do Mato Grosso que surgiram em função da implantação dos postos telegráficos. E elas serviram, inclusive, depois, o seu traçado, como o delineamento para a construção da BR-364, que hoje é a principal via de ligação da região norte com a região central do país. Rondon imaginava que, a partir do telégrafo, viriam a indústria e o desenvolvimento para aquelas distantes regiões. As terras e os povos seriam incorporados de vez a um moderno Brasil. Iniciado durante a construção da linha telegráfica, esse projeto se estendeu por toda a vida de Rondon. Entre 1927 e 1930, ele chefia a Comissão de Inspeção de Fronteiras Internacionais para estudar as condições de povoamento e segurança. Se, por um lado, a região que hoje abrange os estados de Mato Grosso e Rondon experimentou intenso desenvolvimento, especialmente nos últimos 40 anos, por outro, esse progresso trouxe o desmatamento de extensas áreas e a degradação ambiental. Você hoje tem a expansão da agricultura e da pecuária numa velocidade muito grande para cima do território do Parque do Xingu, e muitas vezes chegando e ultrapassando os limites demarcados do Parque do Xingu. E é aí que começam os conflitos, os conflitos que vêm da invasão dos madeireiros, das fazendas que desmatam além dos seus limites, dos caçadores. Boa parte dos registros sobre Rondon encontram-se aqui, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Fundado em 1953 por Darcy Ribeiro, o museu resgata a história dos povos indígenas brasileiros intimamente ligada à figura de Rondon. Darcy Ribeiro entrou para o SPI em 1947 para trabalhar na sessão de estudos do órgão. Junto com o linguista Max Bodin, começaram a pesquisar em várias regiões do Brasil a cultura indígena e as línguas indígenas. Graças a todo o trabalho institucional que estava sendo feito pela sessão de estudos, começou-se a ser recolhido no Brasil inteiro um acervo de artefatos que possibilitou a criação do Museu do Índio em 1953, vinculado à sessão de estudos, então, sob a direção de Darcy Ribeiro. Rondon deu um grande apoio a todo esse processo e participou da inauguração do museu junto com Darcy. Por todo o trabalho de Rondon com o indigenista, surgiu a ideia de indicá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. Foi uma grande campanha e chegou a se ter a sensação de que pela primeira vez o Brasil teria o seu Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel da Paz. Mas, infelizmente, ele faleceu no ano seguinte e não recebeu esse prêmio. De qualquer maneira, isso revela o grande impacto, porque essa candidatura de Nobel foi apoiada por setores internacionais, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, etc. Homelageado em nomes de rodovias, prédios públicos, cidades e um Estado brasileiro, Rondon permanece vivo no imaginário da nação mais de 50 anos após sua morte, em 1958, aos 92 anos. Polêmico, apaixonado, incansável, Rondon influenciou toda a política de proteção ao índio do país. Seu trabalho foi o ponto de partida do indigenismo brasileiro no século XX. Novas gerações de indigenistas vieram. Com a chegada da FUNAI, anos depois de sua morte, a demarcação e a proteção de terras indígenas entrou definitivamente na agenda política nacional. Diversos povos tiveram sua cultura e tradições preservadas e valorizadas. Hoje, centenas de comunidades espalhadas por todo o país podem olhar com esperança para o futuro. Um futuro que ainda reserva muitas lutas pela garantia de direitos, pela preservação das florestas e pelo resgate de tradições quase esquecidas. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é 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 o que para o Pabianiví. E as pessoas que nacham que a nossa pesquisa estão no governo e estão no governo. O que a gente tem que ajudar? Não é como eu não sou. Mas eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Olá, já está o que está lá. O que está aí? Eu já sei. Eu já sei. Eu sei, eu sei. Dizem eu. Eu já sei. Eu sei. Legenda Adriana Zanotto